Lavadora Brastemp Ative 11kg BWL11A Bom Ela não tá ligada, ela não tá ligada Molho curto, nível alto dia a dia Turbo Enxague amaciante, não vou utilizar Não abasteci nada ainda Vou deixar ela colocar um pouco de água no fundo Pra lavar essa carga eu vou utilizar o sabão aro Ele tem torneirinho igual ao Ultimate Clean Gente, esses produtos aqui são novos que eu comprei Tô gostando bastante O aro ele tem o mesmo cheiro do Do antigo homo multiação líquido O líquido, viu? Em pó não Pro enxague eu vou utilizar esse fofo tradicional Ele é muito gostoso, esse conflito também é muito bom Aqui o aro tem essa medidinha Que vai de 20, 55ml No rótulo Aqui atrás dele Vem falando Que 100ml É pra roupas do dia a dia Aqui ó, uma medida É uma medida pra uma máquina de 5kg Máquina de 5kg, roupa suja Uma medida, 100ml Roupas muito suja Uma medida e meia Ou seja, 150ml Como aqui vai ser uma máquina de 11kg Cheia É um pouco mais que 10ml Eu tenho que colocar então Mais ou menos Tipo umas 220ml Só que eu vou colocar 250ml Ok? Vamos lá Ó as medidas Tudinho aqui ali Aqui tem 100ml Aqui tem 100ml Mais 100ml E aqui Vou colocar mais 50ml Aí seria tipo Pra roupas normais Aí ó 50ml Pra roupas normais 200ml Roupas mais suja 250ml Como aí é uma carga Bem mista Tem jeans Misturado aí Eu vou colocar 250ml Porque isso é tipo Uma carga que vai ser Podemos dizer Mais pesada E vou colocar O amassante fofo É o azul tradicional É Nova Nova fórmula Ele é mais perfumado Realmente Gente Ele é bem gostoso Bom gente Ela já atingiu O nível médio Eu tenho certeza Que não vai ser suficiente Mas vamos lá Vou começar agora A colocar o sabão Foi a 50ml 150ml 250ml 250ml Tem mais isso daqui De roupa Bom gente O nível médio Foi pouca água O alto dela É muita água Cobre aqui o batedor E aí então Eu dei uma ajustada Eu deixei ela Colocar um pouco de água E passei pro nível médio Colocar um pouco de água Colocar oкус Colocar o Vamos lá. Ó, puxando o short. Eu gosto bastante desse agitador, ele limpa bem, sem danificar. Essa é a agitação turbo e essa agora vai ser normal. Eu vou deixar na turbo mesmo porque é uma carga grande. Eu vou deixar na turbo. 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 extra rápido. eu vou deixar na turbo. 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 eu vou deixar na fueron. eu vou deixar na indispensable. eu vou intricatess. eu vou deixar na subir. Colocar um pouco mais de sabão Colocar um pouco mais de sabão Colocar um pouco mais de sabão Esse é mais um pudem cheiroso, eu gosto. A lavagem dela é muito bonita, eu gosto. A lavagem dela é muito bom. Bom, gente, essa carga é a carga que eu coloquei em chat aí no canal pra vocês, né? Carga média de roupa, que no caso aqui virou uma carga grande. Que eu coloquei lá. Qual vocês querem? A 15, a Panasonic, a LG, a LAC16 ou a BWL com esse agitador, né? Aí vocês voltaram mais na BWL com esse agitador da 09. E aí então, estou aqui lavando. A BWL vai ficar pra sempre com esse agitador, não pretendo tirar. Se der tudo certo, depois eu quero comprar aquele cestinho pras roupas íntimas, pra colocar aqui nesse batedor. A máquina é muito boa, ela lava muito bem. Olha a cor d'água, tá bem suja. O filtro tá enchendo aqui de fiapinho. Tá se entupindo. Assim é uma brastempe. Bom, agora ela entrou no molho. Agitação final. Gente, eu vou tirar o molho amaciante. Eu não vou deixar ela fazer. Eu saí de casa, tava trabalhando, já cheguei agora à noite. É isso. E aí então, na hora que eu saí, eu desliguei ela da tomada. E aí, na hora que eu chegasse em casa, ligasse ela de novo, ela comecei a dar onde ela parou. E aí, eu vou tirar o molho amaciante. Gosto muito dessa máquina, gente. Essa foi a melhor brastempe que a brastempe já fez e nessa época ela prestava, né? Ó, os jeans que eu coloquei lá embaixo, eles estão aqui em cima pela segunda vez. Gente, eu vou reaproveitar essa água. Peraí, eu vou ali pegar um emendador de mangueira pra emendar uma máquina na mangueira da outra. Como ela começa a centrifugar, já começa a jogar essas águas. Passei um enxáguo econômico, eu vou fazer dois. E aí E aí Vamos lá. 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 Já foi um minuto e meio. Estou segurando o cesto. Bom, assim é uma Brastemp, excelente e espetacular. Mas, de 2016 até o presente momento, 2020, a única que presta é a BWK14 da Brastemp. Dois minuto e meio. Vamos lá. 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 Três minutos. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Agora ela começou a acelerar. Tchau. 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 assim, de uma unha, pra cobrir o batedor de água. O nível alto dela é bem alto. Mas como tem bastante roupa, né, ela tá bem cheia, aí depois a água vai absorvendo, né, vai chupando, conforme ela vai batendo, que a roupa vai encharcando, a água vai abaixando, ó, e ela consegue trabalhar normal. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, ela não está com enxágue amaciante, que ela aumentaria mais 20 minutos de molho, mas ela faz molho no enxágue com o amaciante. Ela vai fazendo umas pausas para o amaciante poder agir. Bom, entrou no primeiro molho amaciante. Eu não sei se ela faz um ou dois, mas enfim, eu vou deixar ela fazer esses molhos para o amaciante poder pegar o cheiro. Bom, entrou no primeiro. Bom, ela encheu, agitou, fez um molho, bateu e agora iniciou a drenagem. Eu vou passar a água PLTA, que agora eu vou lavar aqui o chão. Tem um pouco de água aqui já, eu vou passar esse resto. Aí um pouco do primeiro enxágue eu coloquei aqui e o resto ali. O PLTB está aqui na força bruta. Na hora que ela começar a centrifugação final, eu volto. Centrifugação final. Essa bateção de mangueira, porque ela está meia... Aqui atrás passa um monte de mangueira, está vendo? Passa, inclusive, até cana aqui atrás dela. E aí fica batendo. Tchau. Tchau. Gente, o Lima saiu do lugar O que é isso? ó, o filtro pegou bem pouquinho pelinho, tá bom essa roupa aí não solta muito fiapo mesmo e esse batedor ele não desgasta quase as roupas, né então tá ótimo eficiência de lavagem muito boa ele pega até fiapo por dentro e tanto por fora lava muito bem sem desgastar, né desgastar, desfiar as roupas, os tecidos aí eu misturei tudo pra lavar jeans com roupa do dia a dia jeans geralmente eu lavo separada eu lavei tudo junto só que aí os jeans eu lavo do avesso limpa sim, né porque o pessoal fala que a sujeira fica no direito mas jeans eu gosto de lavar do avesso ele previne porque o jeans, né ele é tingido aqui no lado de fora, assim bom vou fechar a tampa dela agora pra ela funcionar mas é isso ó, tá vendo? o batedor dela é bem arredondadinho as pás são quadradas então tipo assim ela limpa e dá bastante atrito e consegue, né ser eficiente a lavagem bom gente, é isso esse foi mais um vídeo da BWL agora ela vai fazer a centrifugação final dela e é isso espero muito que tenham gostado do vídeo se gostou deixe seu like se inscreva ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade e o vídeo vai ficando por aqui tchau, tchau